Música No segundo dia de palestra do ciclo de formação, a Elerge voltou a debater a educação legislativa e a gestão pública. O objetivo é estimular reflexões sobre a importância de se implementar boas práticas em gestão pública. A ideia é aprimorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Responsável por apresentar a matéria aos servidores da Elerge e ao público em geral, a pedagoga e mestra em política social, Adriana Mota, falou sobre a importância do tema. Eu bato nessa tecla aqui dentro da Assembleia Legislativa todos os dias. O que a gente entrega para a sociedade tem que ter o mais alto padrão possível, porque a finalidade das leis e da produção legislativa é melhorar a vida do povo. Se a gente não está produzindo leis, políticas públicas, ações, programas, projetos, tanto no legislativo quanto no executivo, que impactem a vida da população, a gente precisa melhorar. Por isso a gente está fazendo esse ciclo de educação legislativa e gestão pública. A coordenadora pedagógica da Elerge também destacou a necessidade de se implementar boas práticas e garantir a qualidade dos serviços prestados ao contribuinte, através de projetos de lei e cursos para os servidores. A gente precisa entender quando é que uma questão que é relevante para a sociedade vira um problema político. Eu vou dar como exemplo a questão do passe livre dos estudantes ou da meia entrada dos estudantes no cinema. Lá nos anos 80, isso era uma reivindicação do movimento estudantil, virou lei nos anos 2013. Ou seja, tem aí toda uma trajetória que fez com que o poder público reconhecesse que não ter acesso dessa população aos bens culturais era um problema e uma questão social. Então, uma política pública para melhorar isso. Outro aspecto fundamental é mostrar à sociedade o trabalho desenvolvido na Alerge em relação ao ciclo orçamentário. Os parlamentares trabalham na aprovação de contas de governo do ano anterior, fazem o acompanhamento da execução do orçamento do ano atual e elaboram emendas para o ano seguinte. Esse foi um dos temas apresentados pela Mestre em Economia Regional e Desenvolvimento, Daiane Oliveira. Essas peças orçamentárias estão no portal de transparência, no site da Secretaria da Fazenda. No portal da Alerge também tem todas as leis orçamentárias atualizadas. O PPA, com o novo ciclo de quatro anos, que tem todo o planejamento e tudo mais. O PEDS, que é o Planejamento Estratégico a longo prazo, também tem um portal. Então, ali, na LOA, por exemplo, na lei orçamentária anual, consta, além de toda a dotação orçamentária, as emendas parlamentares também constam no livrão da LOA. Então, ali vocês podem acompanhar, o contribuinte pode acompanhar as emendas dos próprios parlamentares. Desde 2017, o Estado do Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal. Nesse período, o Rio tem sido impedido pela rigidez do contrato de fazer aumento de despesas, o que trouxe muitos problemas também para o funcionalismo público, já que a realização de concursos para suprir a demanda de servidores que se aposentaram, por exemplo, foi interrompida. O que sobra para se fazer políticas públicas é muito pouco, com um orçamento desequilibrado. Como está, e a gente viu agora recentemente, pelas projeções da LDO e provavelmente a LOA, que virá agora em setembro, também demonstrará isso, um orçamento em desequilíbrio. Por isso que o regime de recuperação fiscal, que vem como uma política fiscal do governo federal para o equilíbrio das contas dos Estados endividados, não foi eficiente nesse sentido. Então, assim, não se faz qualquer tipo de investimento, não se tem como pensar a longo prazo. o Estado com um orçamento tão desequilibrado, tão prejudicado.